E aí gente onde ela quis ir conhecer uma feira é uma feira em Brusque e eu já vi que tem loja gestante aqui tem o que loja gestante Ah é vamos dar uma olhada nos lookzinhos Ó vem cá deixa eu falar é legal né antes você ia ver biquíni é uma fase né biquíni calça e agora é moda gestante você já percebeu que eu só tô com essas duas calças né essa é a que eu tava ontem e trouxe uma jeans que tá servindo você sabe a gente acha umas coisas bonita legal que dá certo parece que você tá com sono eu tirei um cochilo no carro que eu tava até sonhando até sonhando eu tava